Tudo bem com vocês, Mancela Pontes aqui, mano, fazendo mais um vídeo aqui de Free Fire E agora é sobre o servidor avançado, mano, eu já tô aqui com a nova personagem, a Shani, né É a nova personagem que eu tô usando bastante, ela tem servidor avançado pra fazer o teste dela, da habilidade e tal, tá E agora a gente vai jogar aqui um novo modo que abriu hoje aqui, quer dizer, novo modo assim, não sei o que a gente já conhece Que é o modo cabeça grande, cara, como é que é o cabeça grande? Cabeça grande é um mapa reduzido com 20 pessoas, tá, bem reduzido Você só joga em squad, no caso que eu entrei solo versus squad, né, contra 20, então a bicha vai pegar, né E o que acontece? Quando você mata alguém, a sua cabeça vai crescendo em 5 níveis Ao mesmo tempo que ela vai crescendo, você vai ganhando habilidades Seja mais vida, mais velocidade, mais resistência, você vai ganhando vários poderes, mais dano, a sua arma passa a dar mais dano Isso é muito interessante nesse modo Esse modo parece que ele já veio no Brasil, não tô lembrando agora se foi no modo normal Ou se foi no servidor avançado brasileiro que teve da vez passada, cara Comenta aí se você sabe como é que foi, que eu não me recordo agora Aqui, basicamente, em cima aqui, ó, nós temos aqui a quantidade de mortes, né O time que alcançar 40 mortes primeiro é o que ganha a partida Ou, dependendo do tempo do mapa, né Quem cai em primeiro com mais mortes aí no tempo do mapa, ganha também Você já cai aqui com uma arma, no meu caso que eu tô caindo com a 12 M10 M10 14, né Que é a 12 grande E aqui é só fazer, mano, né Correr, matar, correr, matar Como eu tô solo versus squad, vai ser mais difícil Se eu não me engano, acho que nesse modo não tem gelo, tá Então é mais difícil você se defender em solo versus squad, né Ó, já caí com a 12 zona aqui na mão Vamos tentar pegar logo aqui já algumas coisas Nossa, porque é a crossbow, acho que é a crossbow explosiva Então aí já dá uma melhorada, né Já dá uma chance um pouquinho maior já de se defender aqui E essa 12 explosiva, essa 12, ó Essa crossbow explosiva, pra quem ainda não viu Vai poder ver ela já, já usando ela aqui Pera aí, deixa eu só Vou equipar a primeira aqui, né Um capacete Nesse evento aqui, o capacete, ele é diferente, ó Como você pode ver aqui, o capacete, ó Esse aqui é o level 3 Bem bonito, né Vamos atrás dos caras, ó Tem cara ali na escola Já vou com a minha, com a crossbow explosiva, ó Ele tá lá do outro lado, ele tá atirando lá Tem dois ali atirando Vou tentar pegar por aqui Pegar ele aqui por trás Vamos ver se vai dar certo, minha tática Eu tô solo Espero que ele também esteja de solo Opa, tá ali Caraca Ai, derrubei, derrubei Vamos fazer o teste agora da crossbow explosiva Tomou 87 Morreu Ó a minha cabeça, que já ficou Já ficou maior Ó a cabeça Você vai sentar na cabeça Vamos trocar aqui Essa aqui que dá aí Vamos atrás de mais um Ficou com um Ó lá, o primeiro time já tá com 5 mortes, cara Eu tô Tô lá embaixo, né Aquelas 5 mortes é o primeiro O primeiro que tá O primeiro lugar tá com 5 mortes Então Tem que ir atrás aqui do povo Pra tentar matar Desde que não encontre squad Se encontrar squad aqui Aí o bicho pega, né Sozinho, ó Como eu disse, não tem gelo Tem granada Granada tem de monte aqui Bora atrás Bora atrás Já fechou a primeira A primeira safe A primeira zona já tá fechando Opa Ó, não pega lá, velho Bem, tem um Finalizado Tá roxando Deixa eu ir virar Ah, mano Errou Mais dois Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos ficar lá dentro Aquele ali Estão aqui dentro Não vi se é em cima Acho que deve ser em cima Essa crossbow explosiva aqui É, eles estão lá em cima Bora, 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 bora Opa Ah tá, é tudo lá em cima Deixa eu relar aqui um kit aqui E agora vamos subir Roubei Aqui Caiu Tem mais gente lá em cima Vacilando na beira de... Oi Caiu Morreu Morreu Ah, morri E aqui, galera Quando você cai, ó Tem ressurgir instantaneamente Sem reviver Eu vou ressurgir instantaneamente Você começa já na hora Já caindo Tô vindo ali com uma granada E uma... Uma 249 Ganhei 249 Acho que é Tô em 13º Matei 10 De 40 Lembrando que eu tô solo Versus squad, né, mano Então o primeiro time ali Eu tô matando geral Mas também, pô Tá squad inteiro, né E eu tô sozinho Então bora atrás Bora atrás Vamos esperar que o radar chegar Chega mais junto O radar chega mais junto Pra eu poder ver se tem gente aqui Opa, já vi um ali E é um squad, hein Opa, comecei a levar Comecei a levar Pro solo O cara já tá... Opa, aqui a mira 4x aqui Deixa eu me esconder aqui Olha o tamanho da lápia da cabeça Vou jogar aquela granada ali Só pra chamar atenção Esse cara vão estar me esperando ali Lembra que o safe tá fechando pra lá Tô em 14º Mano, olha lá Vamos fugir pra cá Vamos junto com o safe aqui Tem que ficar olhando Ver se não tá caindo ninguém também de cima Plantar uma mina aqui Aleitoriamente aqui no meio Vai que acontece de alguém cair, né E ninguém por cima ainda Mano, tem que ir atrás dos caras Os caras tá tudo lá na... Eu acho que os caras tá tudo lá, ó Não renderizou ainda, não Opa, aqui um airdrop Olha lá, tem carinha indo lá pro airdrop Eita, nossa Levei um capa Matei um lá Deixa eu recuperar a vida aqui Papei a kill de alguém Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tô no meio do safe, né Só tem um kit Olha lá os caras vindo lá Duas papadas de kill Tô sem munição agora, hein Opa Mais outro Tem um descendo ali Olha o outro caindo aqui Corre, corre, corre Ah não, vou morrer Ah não, vou morrer Aqui, aqui, aqui Aí Aí a cabecinha tá por lá aparecendo A cabecinha Morreu Eu preciso de kit, velho Vou correr em minha reta aqui Pro cara de lá não acertar E com essa cabecinha pequena aqui, velho Como é que não acerta? Cara doido, velho Caiu aqui do ladinho aqui Achando que ia me pegar Ainda matei Eu matei quanto, velho? Esse aqui tem 30 35 foi o primeiro Acabou o tempo E o primeiro matou 35 Olha a cabecinha da criança, mano É da hora esse modo, hein Olha, eu fiquei em primeiro, velho Caraca, maluco Nossa, não sabia não Fiz buia Fiquei em primeiro Solo, mano Comenta aí se você gosta desse modo Se você já jogou Se você tá ansioso pra jogar, beleza? Bem, claro, eu vou ficando por aqui Esse aqui era só um videozinho rapidinho Assim, tipo uma gameplay aí Pra vocês curtirem, beleza? Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui! Lembrando Amanhã, a partir das 6 horas da manhã Tem vídeo novo aqui no canal Trazendo as novidades do servidor brasileiro Beleza? Então é isso aí Fiquem todos com Deus E eu fui!